Muitas vezes a abundância material leva à fraqueza interior e ao egoísmo, enquanto que as verdadeiras dificuldades podem abrir nossos corações. Passar pelo sofrimento e pela dor é um grande benefício para o nosso crescimento espiritual. O sofrimento corta nossa mente trivial com a sua pequenez e fantasias e nos traz de volta para o presente. O sofrimento nos habilita a sentir compaixão e empatia por outros seres. Ele aprofunda nosso ser e prepara o solo da psique para uma compreensão mais elevada. Experiências terríveis na vida muitas vezes nos incendeiam. Mas esse fogo só irá queimar o que é falso e o que não tem valor. Portanto, não se preocupe. O sofrimento apenas mostra onde você está apegado. Por isso, para quem está no caminho, sofrimento é graça. Meu encorajamento é... Nunca pense que alguma coisa é contra você. Tudo é uma bênção. Por que deveria ser diferente? Às vezes, não reconhecemos grandes bênçãos porque temos uma crença diferente sobre como uma boa vida deveria ser. Tenha fé. Saiba que a graça de Deus está do seu lado e está apoiando todos nós. Viemos aqui para provar a ilusão e, em seguida, a transcendê-la. Tudo está ao serviço do seu despertar, deste longo sono da ilusão para o seu ser real, tão cheio de vida e amor. No final de todas as coisas, não se preocupe. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está bem. Toda esta vida é um jogo de transitoriedade. Tudo é impermanente, mesmo que seja divino. Mas o que você é, é atemporal. Cada um é apenas uma manifestação da presença de Deus usando a roupa do tempo. Tudo passa, exceto o amor e a presença de Deus. Saber isto dentro do seu coração é a vida eterna, liberdade e alegria. Abandone toda a ideia que você tem de si mesmo e permaneça com aquilo que permanece. Este é um corpo temporal. Mas o atemporal vive nele. O jogo da vida é o de ir além do eu superficial e encontrar a sabedoria não-dual e a unidade do amor, que é a realidade atemporal. Ela está aqui, dentro da caverna do seu próprio coração. Deus vestiu uma fantasia e uma máscara chamada ser humano para jogar um jogo chamado Como faço para me encontrar? Esta forma é apenas uma fantasia por um tempo. Mas aquele que está por trás da fantasia, este é eterno. Você deve saber disso. Se você sabe disso e confia nisso, não precisa se preocupar com nada. Não se preocupe com absolutamente nada. Mantenha seu coração vazio. Leve, aberto e livre de todas as preocupações e queixas. Permaneça quieto dentro do seu ser. E veja como tudo se resolve por si mesmo. Não dê atenção a pensamentos insignificantes, preocupações e problemas. Apenas esteja muito aberto e presente e aceite que cada dia é o seu melhor dia. Cada momento é o seu momento. Você está aberto a isso? Por que toda esta preocupação? Há apenas o ser infinito. Você é isto. Infinito. Não criado. Imperecível. Sua natureza real. Acostume-se a isto. Jogue ao vento suas preocupações. Volte-se para dentro e encontre a paz. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.